A AIDS, recebeu o nome de AIDS. E qual seria a nossa situação no Brasil? Então, a gente tinha medo, o que poderia acontecer aqui no Brasil? Aí eu fui para São Paulo e conversei muito com o doutor Gastão Rosenfeld e falei para ele o que ele achava de tudo isso e tudo, né? Ele disse para mim que ele não ia pegar aquilo porque ele já não tinha mais a força suficiente. Mas ele disse, você não abandona. Quem você tiver dúvida, corra atrás. Realmente, nós tínhamos um menino. Ele vinha muito aqui em casa. Era um desses pedintes, um lecote de seus 12, 13 anos. Ele tinha uma gaita e ele tocava. Aí eu sabia, já levava o café com leite para ele, pão e outras coisas. E eu olhei para ele, eu conversei com ele. Ele era um menino que já fazia sexo. E eu disse, você não vai lá no laboratório para mim fazer um exame seu? Eu disse, o que você me dá? Eu falei, ele te dou cincão. Aí ele foi. Um dia eu cheguei lá, ele estava lá. E ele falou, ganhar cincão, te dou todo o sangue meu. Eu já tinha o material. Peguei, fiz, deu positivo. Repete outra vez, repete outra vez até a última gota de sangue. Positivo. Aí nós telefonamos para São Paulo para saber o que nós tínhamos que fazer. Tem que levar lá. Aí com o carro da faculdade nós levamos ele lá. E realmente ele morreu muito depressa. Deu positivo. Aí nós montamos. Ganhamos o aparelho dos Estados Unidos. Aqui do Brasil, nós somos os primeiros. E começamos a fazer a pesquisa da AIDS aqui no Brasil. Vim em quantidade para nós. Logo depois eu vim para São Paulo e a coisa começou a estar em todo lado. Até hoje eles fazem com todo o grupo daqui. Foi um trabalho muito difícil daquela época. Até porque para as pessoas aceitarem isso. Para aceitarem e para eu ter gente para trabalhar. Porque todo mundo tinha medo. Gente, eu não sei se eu conseguir exprimir. O que eu vivi. Mas eu só digo isso. Vivi com eles um pedaço feliz da vida. Eu nunca tive medo de pegar a doença. Porque eu sabia que não era assim que pegava. E eu mostrava para eles alguma coisa. Nós fazíamos. Quer dizer, então eu mostrei a eles. Eu só tive essa felicidade de mostrar ao doente de AIDS que eles eram meus irmãos. Eu acho que isso. Eu recebi eles em casa. Com carinho, com amor. Como recebo até hoje. Eles vêm aqui em casa. Nós nos abraçamos. Nós nos beijamos. E eu digo a eles que eles continuam sendo meus filhos. E eu digo a eles que eles estão sendo meus filhos.